Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, eu tenho dois assuntos para tratar com vocês. O primeiro deles é sobre o Developer Update que o Jeff Kaplan fez nos canais oficiais do YouTube da Blizzard. E nesse Developer ele falou sobre toxicidade da comunidade do Overwatch, sobre reports, sobre como que tá o sistema, como é que tá os avanços deles, é disso que a gente vai falar. E também eu quero falar sobre mudanças na sombra, tá? Então vamos lá, vamos começar então pela parte do Developer Update. Como todos vocês sabem, a comunidade do Overwatch não é fácil de se lidar. A gente joga Rankeds aí praticamente toda semana e todos os dias praticamente você encontra um trollzinho, alguém atrapalha a sua partida, acontece alguma coisa, ou alguém fala alguma besteira pra você no chat. A Blizzard é totalmente contra essas pessoas que fazem isso, tanto é que eles estão trabalhando muito forte nos reports do jogo. Ele começa falando que tá super feliz com o feedback que a galera tá dando nos reports. Ele falou que implementaram, né, há pouco tempo um sistema de reports nos consoles e que, segundo ele, tá dando resultado. Ele comenta que nos últimos tempos, né, o abuso de chat, que é algo que a gente vê praticamente todos os dias nos jogos, ele falou que diminuiu em 17%. Então se o cara lá é muito tóxico com você, tá te xingando lá numa ranqueada, ou até mesmo em qualquer partida do casual, você simplesmente reporta ele por abuso de chat, ele vai lá tomar um silencer de, sei lá, 24 horas, uma semana, e esse cara provavelmente não vai fazer isso de novo, porque ele vai aprender que ele vai sofrer ali aquela semana sem poder falar no jogo, e não vai querer fazer novamente isso pra tomar outro report e tomar outro silence. Ele também comenta que aumentou em 20% o número de reports que os jogadores fazem durante os jogos. E isso eu acredito que seja por causa que a galera tá acreditando nos reports do jogo, porque tá vendo o resultado. Tanto é que ele comentou que eles criaram um sistema de notificações. Por exemplo, você reportou um cara que tava te incomodando na ranqueada. Se esse cara for banido, a Blizzard vai te mandar um e-mail, vai te mandar uma mensagem dentro do jogo, dizendo que o seu report foi efetivo e aquela pessoa foi punida. Então a galera tá acreditando mais nisso e tá reportando mesmo quando tem alguma coisa errada no jogo. Além disso, ele também comenta que eles estão usando algumas táticas pra encontrar pessoas fazendo besteira no jogo de uma forma diferente. Ele não quis citar todas, mas uma bem legal que ele comentou é que eles estão ligados nas mídias sociais. Por exemplo, no YouTube. Se tem um vídeo no YouTube de um cara fazendo alguma besteira, provavelmente se cair nas mãos lá da Blizzard, e eles verem que o cara tem que tomar o ban, eles vão pegar a ID do cara e vão banir. Bom, eu fico feliz que o sistema de report esteja funcionando, pelo menos partes dele estejam funcionando. A gente sabe que esse é um problema muito difícil de resolver completo, né? Enquanto 5 trolls são banidos, 5 outros vão nascerem. Então o que dá pra fazer é tentar manter estável o número e não deixar aumentar. Bom, agora vamos passar pro outro assunto do vídeo, que é sobre a sombra. No vídeo hoje mais cedo, o Lion falou que a Blizzard tá querendo fazer mudanças em vários heróis, como por exemplo, quer nerfar mais a Mercy ainda, quer mudar o Junkrat, quer também fazer mudanças em Mei, Symmetra, querem fazer um rework, né, no Hanzo, querem trocar a habilidade dele do Scatter, que é a flecha dispersora, eles acham que é muito roubada e muito injusta. Então pensando nisso, galera, nesses reworks que eles querem fazer, tá rolando um post aqui do Jeff Kaplan no fórum oficial há 17 horas atrás, e eu vou ler aqui pra vocês sobre a sombra. Um jogador chamado Harley falou o seguinte no post, ele disse que assistiu o developer update do Jeff Kaplan, e ele não viu o Jeff Kaplan mencionar nada sobre a sombra. Ele disse que a sombra precisa de algumas mudanças, alguns buffs e também alguns ajustes. ele acredita que o personagem desde o lançamento não esteja muito bom, tanto é que ele está com o win rate muito baixo, e o pick rate pior ainda. Então ele pergunta, né, o que eles querem fazer, o que a Blizzard quer fazer sobre a sombra. E o Jeff Kaplan falou o seguinte, que eles estão conversando sobre a sombra, estão conversando sobre o personagem. Isso quer dizer, galera, que eles estão pensando sim em fazer modificações na sombra. Isso me faz pensar um tempo atrás, quando a Symmetra era totalmente inútil e não era utilizada. Eles fizeram o que? Eles fizeram um rework nela, e hoje ela é usada situacionalmente ainda, porém um pouco mais usada do que quando ela tinha aquelas outras habilidades. Então é possível que eles queiram fazer a mesma coisa com a sombra, pra poder aumentar o win rate e o pick rate dela, quem sabe aí mudando alguma habilidade, ou fazendo um grande buff nela. Eu acredito que todos os heróis do Overwatch estão passíveis agora de receber um rework, porque se eles mudaram a Mercy, e querem mudar o Hanzo, por que a sombra também não pode receber um rework? Bom, mas o que você acha sobre a sombra? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando que se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui. Fui. Fui.